O principal desafio de você ter esse perfil de gerente que veio de baixo, na sua própria loja, que eventualmente nem tem experiência em outros lugares, é que falta, muitas vezes, uma parte mais de dono de loja, uma coisa empresarial. O principal eles têm, que é o conhecimento do trabalho de todo mundo. Então, eles ganham a equipe ali, muitas vezes, porque eles já passaram por aquilo, trabalham com eles há muito tempo. E o que a gente fez para compensar essa parte de uma cabeça 360, para ele dominar a loja como um todo, a gente criou como se fosse uma faculdade interna, liderada pelos nossos gerentes gerais de back-office e também os de operação. Tipo um banho de business. Um banho de business. Então, a gente fez um curso que durou, acho que quase oito meses, que todos os estratégicos da empresa deram aula. Fala, Food Nation! Antes de começar o papo de hoje, eu quero falar sobre os nossos parceiros. Você que é dono de restaurante, você sabe como é penoso passar horas do teu dia calculando os números, enquanto você precisa fazer um monte de outras coisas que são urgentes. Não é assim que acontece? Então, foi pensando nisso que nasceu o BPO financeiro da Voxel, especializado em bares e restaurantes, exatamente para te dar clareza dos seus principais indicadores, sem que você precise gastar muito tempo com isso. Dentro da plataforma, eles trazem indicadores como CMV, fluxo de caixa, DRE, enfim, muitos outros. Tudo isso para que você foque no que realmente dá lucro de verdade, que é a gestão do teu negócio. Acesse o QR Code e informa o cupom FFN50, aí você vai garantir 50% de desconto na implantação do software, tá bom? Você sabe como a criação de conteúdo é importante para o sucesso de um negócio gastronômico, e é por isso que você não pode confiar uma parte tão importante do teu negócio para quem não entende de food service. A SuperSAL é especialista em marketing para restaurantes. Com a estratégia de conteúdo certa, eles fazem bares e restaurantes baterem recordes de vendas. Você já imaginou o seu estabelecimento lotado, sendo o lugar mais desejado da região? Então, se você quer resultados como esse para o seu negócio, acesse o QR Code e informa o cupom FFN para receber um diagnóstico gratuito do seu restaurante. O Led Jazz em São Paulo é uma marca maravilhosa, não tem quem não conheça a marca Led Jazz aqui em São Paulo. Eles são muito conhecidos pela consistência da entrega que eles têm, eles são muito conhecidos pela marca, eles têm uma marca muito forte. E eu trouxe aqui hoje dois dos três sócios do Led Jazz para compartilhar com você os hacks, as coisas legais que eles fazem, as coisas que você pode aprender com a trajetória deles. Então, a gente vai tentar aqui dar uma espremida nesses dois convidados para ver o que a gente consegue tirar de coisa legal para vocês. Super bem-vindo, Paulinho, super bem-vindo, Gil. Obrigado, Polite, pelo convite, prazer estar aqui. Obrigado, é muito bom estar aqui com você. Bora lá. Gil, começando com você, você fez Le Roche. Fiz Le Roche, seu alumínio. É Ecole Le Roche. Que ano que você se formou lá mesmo? Me formei em 2003. 2003. Olha só, então a gente tem uma diferença de idade brutal. Exatamente. Não parece, né? Estou te alcançando. Não parece. Eu sou da turma de 1986. Você que botou fogo na escola. É, me acusaram disso. É mesmo. Ainda bem que eu estava no Brasil nesse momento. Ainda bem que você tinha esse álice. Porque senão eu seria o primeiro suspeito. E o Carl também. O Carl Emerson, nosso amigo australiano, que é completamente doido também. E ele estava na escola. Ele salvou as pessoas. Então, ele estava na escola. Ele foi suspeito, mas foi herói também. Bom, vamos lá. Para você explicar o que é Le Roche, né? Le Roche é a nossa escola de hotelaria na Suíça. Considerada uma das melhores escolas de hotelaria. Para alimentos e bebidas, né? Acho que é a melhor, né? Para alimentos e bebidas. Acho que de alimentos e bebidas é a melhor. Tem a Le Roche, tem a Cornell, né? Tem algumas escolas boas. Mas acho que direcionado para restaurante, acho que é a Le Roche, né? Eu também acho. Acho que lá você tem a visão de um serviço, cozinha e depois o management, né? Acho que foi bem completa a escola nesse sentido. Tem contato com todas as áreas, todos os tipos de serviço, todos os tipos de cozinha também, né? E prática, né? E prática, muita prática. Às 5 horas da manhã, estava lá, pá, na cozinha. Café da manhã. Cozinhando para 700, 800 pessoas. Era um prazer. Estádios, né? Também. É, a escola é muito legal por isso, né? Porque você faz 6 meses de escola e depois 6 meses de estágio. 6 meses de escola, 6 meses de estágio. Então, quando você termina a escola, você já está meio colocado no mercado, assim. Você está meio sabendo que área do hotel que você quer trabalhar. Porque hotel é uma vida, né? É uma cidade, né? Você tem tudo lá dentro, né? Você pode escolher ser engenheiro, pode escolher ser segurança, pode escolher ser marketing, vendas, tudo. Você tinha um sonho quando você estava lá na escola, quando vocês não tinham aberto o La Jazz ainda, não tinham voltado para o Brasil? Você tinha um sonho de... Estou fazendo escola de hotelaria para quê? Qual era o seu alvo de função, assim, de ser executivo do quê? Ou de ser proprietário do quê? Minha vida sempre veio do restaurante, né? Então, eu olhava para a escola de hotelaria muito voltado para o restaurante, para a parte de serviço e cozinha. Mas daí lá se abriu o mundo. Então, lá eu comecei a trabalhar. Trabalhei em recepção, passei em várias partes de hotel, né? Compras de hotel também fiz. Então, o meu sonho lá, eu acho que era construir um network forte para depois poder escolher bem onde eu ia trabalhar. Eu acho que em todos os lugares... Você não tinha um alvo, assim? Não tinha, mas... A grande maioria da galera tinha o alvo de ser diretor de um hotel cinco estrelas. É, todo mundo que tinha esse alvo foi de outra área. Foi para outra área. Todos os meus amigos que fizeram foram para outra área. Mas eu acho que tem uma coisa que... Lá você tem contato com muitas redes de hotel, porque eles vão lá se recrutar, né? E lá passaram Riot e Four Seasons. Foram as duas redes que eu trabalhei depois. E os dois hotéis dessa rede que eu trabalhei foram hotéis que eu, um dia na vida, pensei, nossa, um dia eu vou trabalhar nesse hotel. E depois aconteceu. Naturalmente, assim, não foi uma coisa que eu fui atrás, apliquei, não. Apareceu a vaga no Beaver Creek, no Riot. Depois apareceu a vaga em Punta Mita, no Four Seasons. E foi muito natural, assim. Acho que o sonho era ter dado certo mesmo, né? Tive muita sorte de escolher meu ofício muito cedo, né? Então, com 13, 14 anos, eu já falava que eu ia fazer hotelaria fora do Brasil. E o gozado é que, pô, não tem nada a ver com o assunto que a gente vai falar aqui do Led Jazz e tal, mas é legal essa história, é bacana. É muito. Porque quando eu resolvi fazer ler Roche, eu li um livro chamado O Hotel, do Arthur Hayley. Que era um... E na época que eu tinha 15 anos, não tinha uma escola de hotelaria no Brasil. Nenhuma. Não tinha. Não tinha, nem o Senac. Eu tinha feito um curso, eu fui fazer um curso. Depois de eu ler esse livro, eu falei assim, cara, tem uma perspectiva. Porque eu não preciso ser engenheiro, advogado, médico. Pô, eu não gostava de nada disso. Mas quando eu li o livro, eu falei, cara, existe o Peter McDermott, que é o personagem central do livro, que é o gerente de um grande hotel em Chicago. E o livro narra a história toda dele, cuidando do hotel, o restaurante, o metro, não sei o quê, aquele rolê todo de hotelaria. Eu falei, cara, existe alguma coisa que eu queira fazer na vida? Isso foi muito louco, porque foi isso que me levou para a Suíça. Porque não tinha... Pô, foi sensacional. Mas o meu sonho era diretor de um motel cinco estrelas. E eu cheguei lá. Minha família era muito preocupada comigo, de falar, você não vai ser advogado, você não vai ser médico. Aí saiu uma matéria no jornal, hotelaria, escola na Suíça. Eu já gostava de restaurar. Eles falavam, acho que para você é isso, é a profissão do futuro, eles falavam. E é mesmo, é uma profissão que não para de crescer o turismo e acho que nunca vai ser substituído por máquina. Não, porque tem o componente hospitalidade que é insubstituível. Não existe inteligência artificial que vá substituir. Imagino eu, talvez até exista, não sei. O comer você consegue colocar o robozinho, mas o resto... E só finalizando o assunto do Le Roche, para o grupo de vocês, Julia Jess, que a gente vai explorar, eu quero saber como vocês montaram, quem são os sócios, qual foi a pegada, quais foram os marcos que vocês tiveram desde 2009, que vocês inauguraram até hoje, quais são os principais marcos desse negócio. Mas, assim, só de sopetão, o que você trouxe de mais importante da Suíça para o grupo? Acho que não só da Suíça, acho que da hotelaria. Acho que é essa questão de colocar o cliente e o serviço como foco principal do negócio. Não é uma empresa voltada para o marketing nem para finanças. É uma empresa voltada para o cliente, para o serviço. Então, acho que isso deu um norte para o começo do Le Jazz. Então, a gente sempre quis acomodar todas as demandas dos clientes e sempre ser muito receptivo, muito amigável, conhecer o cliente a fundo e manter uma relação e construir uma relação de confiança com os clientes mesmo. E eu acho que o Le Roche tem toda essa parte da hotelaria formal, aquele serviço, que no Le Jazz não se aplica tanto, porque é um bistrô informal de bairro. Mas a questão da hospitalidade se aplica muito. A questão da hospitalidade se aplica todo dia, o tempo todo. E não só com os clientes, mas também com os funcionários e com os fornecedores todos. E eu que acompanhei de fora esse trabalho todo do Gil com a hospitalidade, me chamou muito atenção, porque estava muito claro que o Le Jazz não era isso mesmo. O Le Jazz não era uma coisa luxuosa, era uma coisa descontraída e ainda com foco no cliente. Mas o Gil, já tendo passado por toda essa bagagem da escola na Suíça, desses hotéis, a maioria de luxo, mas também alguns restaurantes não de luxo e, enfim, viajado demais, ele sabia, ele conhecia a 360. Então, a partir do momento que eles decidiram fazer o Le Jazz desse jeito, que depois eu entrei como investidor, depois eu conto mais detalhes, mas foi muito bonito ver eles, assim, apesar de ter conhecido tudo, vivenciado tudo, eles sabiam o que eles queriam naquele lugar e foram muito fiéis a esse conceito. Então, se aparecia, assim, gente com muita expectativa de luxo, ele que conhecia, ele conseguia ajudar o cliente a entender onde ele estava ali, sem ser arrogante, sem ser nada. Então, foi... E passou isso muito a cultura para os funcionários, para os clientes, para os fornecedores. Isso foi fundamental, na minha opinião, de uma definição clara da cultura Le Jazz e a perpetuidade até hoje. O que você me falou, eu fiz até uma anotação aqui interessante, porque depois a gente vai também abordar um pouco disso. O que vocês aprenderam no Le Jazz, você tem lá o conceito do Le Jazz, que é, como você falou, é um conceito que não é um conceito de luxo, mas, enfim, o ponto que eu queria chegar é o que vocês aprenderam ao implementar tudo o que vocês implementaram no Le Jazz, ou seja, todo o sistema Le Jazz de trabalho, ele dá para ser aplicado em qualquer coisa. Se você quiser abrir um hotel de luxo, como vocês aprenderam, vocês abrem. Se você quiser abrir, como vocês abriram uma padaria, vocês abrem. Dá para ser... Não é uma coisa... No começo, eu imagino que vocês estavam com essa visão, né? Pô, a gente não vai implantar uma coisa de luxo que a gente aprendeu aqui na hotelaria, não sei o quê, vamos fazer uma coisa que é meio fora desse negócio, mas, pô, vamos combinar que o que vocês fizeram dá para ser transplantado. O sistema que vocês têm implantado hoje dá para ser transplantado para qualquer negócio, né? Sim, acho que vários conceitos... O Le Jazz tem um conceito muito forte, né, de bistrô, mas acho que você consegue aplicar o que a gente construiu lá em outros conceitos. Se quiser fazer um restaurante de luxo, a gente pode fazer com toda a diretriz do Le Jazz por trás, tudo com o funcionamento dos processos, dos departamentos que trabalham juntos, mas colocando uma outra roupagem, né? Acho que tudo tem uma questão de... Tem uma vestimenta do Le Jazz que a gente faz que deixa ele mais informal mesmo, assim, não luxuoso, mas você consegue colocar tudo que a gente aplicou lá em outros negócios também. Uma coisa que a gente até... Quando a gente fez um trabalho de mapeamento da nossa cultura no ano passado, para ela sair um pouco do verbal e virar um documento mesmo, foi bonito de ver, porque um dos conceitos principais que estavam lá era que o Le Jazz era um lugar de improviso, mas com estrutura. Então, está no mesmo quadradinho, é improviso com estrutura. Então, a gente trouxe esse conceito de improviso, muito do Gil, do Chico, lá na operação, e eu entrei muito para esse lado de criar estrutura para dar apoio para esse improviso não parecer uma coisa capenga. Sim, não pode deixar de ter processo, não pode deixar de ter consistência, o cara tem que voltar todo dia e encontrar aquilo que ele encontrou no outro dia, né? Isso. Então, aí que eu me juntei também a essa dupla para a gestão do dia-a-dia, isso foi dois anos depois da inauguração, eu já era investidor, e depois eu entrei no dia-a-dia para ser o apoio ali, tudo que for precisando criar processo, métodos, estrutura, para eles brilharem ali. Sim, você é o chato dos processos. Imagina. Para a gente, falando de Marcos, do Red Jazz, um marco é a entrada do Paulo na empresa. Como foi? No começo era só você e o Chico? No começo era eu e o Chico e a gente tinha a nossa equipe, tinha um administrativo bem improvisado, que o nosso foco sempre foi operação, o Chico na cozinha ou no salão, e daí a gente tinha um faturamento muito bom, só que não tinha tudo muito controlado, assim, rolava um inventário ali, outro lá, mas não era uma coisa, uma religião como é hoje em dia. Até porque vocês estavam na pegada também de começar um negócio na cozinha ou no serviço e tinha que botar para fora. A gente tinha um consultor financeiro que falava, ele era muito bom, e ele falava, o trabalho de vocês é encher esse lugar, servir boa comida, atender as pessoas, fazer elas voltarem, e depois a gente arruma aqui a casa, o preço e tal, e depois com o tempo a gente foi crescendo, acho que... Quem que era o consultor financeiro? Era o seu Manuel, aí o Cardoso já faleceu, não está com a gente, mas ele era muito bom, foi consultor de muita gente aqui em São Paulo, importante. Então no começo era você e o Chico, depois entrou o Paulo. A gente era já sócio-investidor. O Paulo já era investidor. Ah, desde o começo? Desde o começo. Ah, tá. E depois desses dois anos que a gente começou a pensar em expansão, e aí sim ia precisar de um apoio maior, que a gente fez esse combinado, e eu voltei para o Brasil, estava fazendo MBA na Espanha e fui estudar gastronomia em Paris também para dar uma aproximada. Sim, para entender o assunto. Ele já foi fazer MBA na Espanha e em gestão de restaurante, e depois foi para a França ainda fazer cozinha. Pô, que legal, cara. Então você entrou como investidor, mas foi a fundo. Eu estava querendo mudar de profissão. Eu tinha feito relações internacionais, trabalhava numa grande trading company brasileira, de importação e exportação. Sei, você queria dar um... Já, já estava com desejo. Quando deu certo esse investimento, quando eu entrei como investidor e o Led Jazz deu certo, a gente pensou em expansão, foi uma coisa meio natural voltar e me juntar ao time. E como que é a estrutura de vocês no Led Jazz? Como que foi a estrutura de vocês no começo? Então o Paulo entrou na parte financeira, processo, ADM, vamos chamar assim. Aí você cuida de qual área, Gil? Eu cuido de operações e hospitalidade. Ainda hoje? Ainda hoje. Hospitalidade e operações. Ou seja, o que significa operações? Operações, todo o serviço de restaurante, bar, tudo que a gente... Tudo que é front. Tudo que é front. É, experiência do cliente. Experiência do cliente. Então você cuida do front e o Chico cuida do back. O Chico cuida da cozinha. Da gastronomia. Do back e cozinha, porque aí o back stock, aí já é só área. A gente tem hoje assim, a gente está bem estruturado, a gente tem hoje gestores de todas essas áreas. Quantas pessoas são lá na equipe total? 320 funcionários e nessa parte que cuida da empresa, 32 pessoas. E aí é dividido entre... Qual parte que cuida da empresa? Esse backstage de ADM? Isso. Recurso humano, suprimentos, financeiro. Compras, estoque, está dentro dessa área? Suprimentos. Aí tem a parte que fica nas lojas, mas ela é da central, que é a infraestrutura e manutenção, TI, qualidade. Isso também é da sua área? Isso é. Na verdade, a gente tem um... Só para entender como é que é o organograma de vocês. Tem alguém que manda em alguém ou não? O organograma é... Os três mandam em alguém. O Paulo é o CEO. Então, isso que eu quero. O Paulo é o CEO, daí depois tem o Chico e depois temos uma diretora e depois temos o chefe de cozinha, o gerente de operações, de atendimento. O chefe de cozinha em cada restaurante? Tem um chefe de cozinha geral, embaixo do Chico, e daí tem um chefe de cozinha em cada restaurante. A gente opera mais ou menos assim, né? Eu, Chico e Gil, é como se fosse um conselho e as grandes decisões são todas tomadas entre nós três. No âmbito do conselho? É, um conselho, como a empresa ainda é um tamanho médio, a gente... Porra, um tamanhaço, 320 pessoas, porra, tem que ter um conselho. Então, a gente tem essas duas reuniões semanais que a gente toma as grandes decisões. Duas por semana? É, duas por... A gente faz dois almoços por semana. Do conselho. Vocês três? Nós três. E aí a gente tem essa equipe de seis gestores, mas na verdade hoje tem uma diretora de operações que embaixo dela está o gerente de gastronomia, o gerente de marketing e experiência do cliente, gerente de manutenção, gerente de qualidade e gerente de suprimentos. Caraca! E do lado dela tem o controller financeiro, administrativo, e do lado deles tem a gerente de gente de gestão, que é o Recursos Humanos. Então... E essa diretora de operações, ela se reporta a quem? A mim, com total supervisão e acompanhamento e mentoria do Gil. Tá. Então, assim, do ponto de vista de metas e ritmo de trabalho, reuniões, é comigo, mas a parte de... Você está super envolvido... Sim, no dia a dia do restaurante. Não tem como não estar, né? O Chico e o Gil são a alma. Mas formalmente ela se reporta ao CEO, é isso? O Chico e o Gil são a alma, né? Então, eles fazem um acompanhamento total em tudo que é para garantir a cultura do serviço, da hospitalidade. Então, entrevista de pessoas chaves. Primeiro começa pela gente, para a gente ver se tem o fit cultural, para depois... Chegar mais junto. Para depois, de fato, ir para a parte técnica e tal. Então, tem essa estrutura empresarial. É. E agora, o Chico faz um papel fundamental de desenvolvimento de produto, né? Então, ele também tem uma função de dia a dia, de acompanhar a gastronomia direto com... Apesar de ter um... Você falou que tem essa diretora de operações e tem um chefe de cozinha executivo, né? Que está debaixo dela. Debaixo dela. Mas tudo que é de novos produtos ou de qualidade de pratos e padronização, é ele direto com o Chico em uma reunião semanal com todos os chefes. Aham, tá. Então, é um organograma que a gente vai se encaixando, como se fosse um comitê de gastronomia, né? Mas é legal essa estrutura que vocês têm, porque eu vejo muita gente que está crescendo, 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 e os sócios, eles não se juntam, eles não combinam os papéis. Tipo, o meu papel vai ser esse, o seu vai ser esse e o seu vai ser o outro. E, cara, quando não tem a definição dos papéis, começa a bagunçar. E aí, bagunçou lá para frente e o cara não sabe por quê. Começou a bagunçar lá atrás porque não tinha essa definição. Então, puta, eu gosto de saber como é que funcionam essas estruturas, porque, às vezes, a gente pega de um grupo para outro grupo e, cara, é, por exemplo, o gerente. Como é que vocês têm esse assunto de gerente sócio, de gerente operador, de sócio operador? Não, é gerente geral da loja, é isso? É. Cada loja tem um gerente geral. Cada loja tem um gerente geral e lidera os métricos e o chefe de cozinha e o chefe de bar. E ele monta a equipe e, hoje em dia, ele não está na operação. Ele tem os métricos que estão com a operação. Ele cuida da parte administrativa da loja ali. Faz os inventários, os pedidos, cuida da parte do caixa, faz tudo, passa por ele ali. Mas ele não tem papel na operação nem na hora do pico? Ah, sim, lógico. Ele passa na mesa? Todos eles vieram da operação. Então, eles estão na loja. Se precisar um socorro, eles vão lá dar o socorro. Mas o ideal seria que eles tivessem, que tenham uma equipe completa e a loja estivesse rodando sobre carretéis e eles não precisando estar no piso. Entendi, mas se precisar, ele sabe pular para dentro. Totalmente. Ele vai lá e canta uma comanda na boqueta. Totalmente. Todos, dos 50 líderes que a gente tem, tanto de salão quanto cozinha, eu diria que 90% veio da pia ou de cumim. Então, eles foram crescendo internamente. Então, eles têm todo esse know-how, eles lideram, por exemplo, ali. E é muito fácil para eles entrar. Às vezes, eles até entram mais do que precisaria. E vocês estão bem de gerente? Assim, é uma pergunta burra. Vocês não vão falar que estão mal de gerente. O que eu quero saber é o seguinte. Os gerentes que você falou, que eles vieram de baixo, eles conhecem toda a operação, eles sabem pular para dentro e tal. Beleza. Mas o gerente de vocês, qual o principal papel deles com relação à equipe, por exemplo? O que vocês cobram do gerente como principal responsabilidade dele com relação à equipe, por exemplo? Acho que o principal desafio de você ter esse perfil de gerente que veio de baixo, na sua própria loja, que eventualmente nem tem experiência em outros lugares, é que falta, muitas vezes, uma parte mais de dono de loja, uma coisa empresarial. Então, o principal eles têm, que é o conhecimento do trabalho de todo mundo. Então, eles ganham a equipe ali, muitas vezes, porque eles já passaram por aquilo, trabalham com eles há muito tempo. E o que a gente fez para compensar essa parte de uma cabeça 360 para ele dominar a loja como um todo, a gente criou como se fosse uma faculdade interna, liderada pelos nossos gerentes gerais de back-office e também os de operação. Tipo um banho de business. Um banho de business. Então, a gente fez um curso que durou, acho que quase oito meses, que todos os estratégicos da empresa deram aula. O Gil deu aula, eu dei aula, o Chico deu aula, a diretora de operações, o controle sobre toda a parte financeira administrativa, a parte de gestão de pessoas, não só para a liderança, mas também para o controle financeiro dentro de banco de horas. Cara, que legal. E foi como? Essas aulas foram gravadas? Não, foi presencial. Mas não foi gravado? Podemos gravar. Porra, que oportunidade, cara, de fazer um... A gente tem um projeto de universidade corporativa. Até para outros gerentes que vão chegar depois, pô, você já tem um negócio do gramar. Pô, que legal. Mas o que foi legal é que a gente começou se baseando, assim, a gente quer que o gerente, a partir de agora, do ano passado, apresente o resultado da loja para a gente e não mais o financeiro apresentando para eles. Porque eram gerentes que estavam crescendo e ainda não tinham esse conhecimento. E cada um tem uma curva de aprendizado, né? Tem uns que são mais fortes em outros pontos, outros são fortes em outros pontos. É difícil ter um gerente que é completo. A gente tem alguns que são bem completos, outros ainda precisam ser lapidados em certas áreas. Mas eles juntos vão aprendendo muito junto. Vão montando a apresentação juntos. Eles apresentam, antes de apresentar para a gente, se apresentam entre eles e daí vão se corrigindo. Cara, que legal. E como que é o ritual dessa apresentação? Então, o que a gente fez para isso virar uma realidade, a gente mostrou o DRE de todas as linhas. Primeiro que a gente já abre todos os números para todo mundo que quiser dentro da empresa, porque... Tem essa transparência. Total, porque é eles que precisam saber. Eles vão saber de qualquer maneira. Eles sabem quanto vende por dia. Aí é pior, né? Você não mostrar, porque ele acha que a conta é aquela, né? Exato. Ele acha que a conta é de quanto vende, né? Que isso vai entrar no seu bolso. Então, quando você... A gente começou abrindo o DRE completo. Eles viram aquelas linhas, um monte de linha e tinha que começar a entender e explicar. Como que eles vão poder explicar para a gente aquilo? E as aulas partiram disso. As aulas foram... Chegou o financeiro, começou a explicar as linhas de faturamento, as taxas de cartão de crédito, quanto ganha dinheiro em cartão. Dinheiro a gente não paga nada, mas tem risco de desvios. O cartão de crédito é uma outra taxa, a gente recebe em 30 dias. O débito recebe um dia outra taxa. Aí depois veio gestão de pessoas que mostram todas as linhas, salário, benefícios, seguro de vida, cargos. E foi então... Ou seja, o curso todo foi baseado na DRE. Na DRE. Detalhando linha a linha para eles se empoderarem. Para eles serem donos das linhas. Para eles serem donos das linhas. Visualizarem na loja, na operação, o que aquelas linhas significavam. E aí sim se empoderar para poder fazer o inverso e mostrar para a gente. E já tiveram três trimestres que foram apresentados por eles. Um sucesso total. Assim, é um... Deu muito orgulho, porque a gente ficava apresentando para eles uma coisa da loja deles. Sim. E fora que é chato, né? Porque você está apresentando um negócio e você não sabe se o cara está olhando para o seu sapato ou para o teto. E aí ficava uma cultura deles... Quando a gente apresenta, ele tem que estar ligado. Exato. E aí fica uma cultura deles cobrando a gente que não era bem assim aquele número. Mas foi a sua operação que gerou. Então, a gente está corrigindo. Por não ter em cada loja gerentes que são formados em administração, que vieram de fora, foi por isso que a gente fez esse caminho. Esse banho de loja. E não tem certo ou errado. Dá para você escolher um caminho de ter um gerente com perfil de outro, mas a gente escolheu esses que vieram para a gente. Para a cultura da empresa de crescimento. De aprendizado, de melhoria contínua. E para quem entra na empresa entender que, se você quiser crescer junto com a empresa, você vai crescer junto com a empresa. Não é por tempo de loja que você cresce. É por entrega e por desenvolvimento da empresa e seu. E a gente está disposto a desenvolver as pessoas. Cara, eu tenho um grupo de mentorados meu. Uma empresa que é minha mentorada, que fatura muito. E eles inauguraram um negócio de... Cara, sensacional. Qual é a ferramenta mais ridícula do mundo? Que chama Google Class. Não sei se você já viu, se já se deparou com isso. Já vi, já vi. Eles fizeram uma universidade dos restaurantes que eles têm, do grupo de restaurantes que eles têm, todo baseado na Google Class. E eles fazem essas formações de gerente, mas de todos os funcionários também, com filminho. Cara, de celular. É a universidade corporativa que a gente tem em outro sistema e a gente está no meio desse processo também. Mas é fundamental, maravilhoso. Eles devem ter... O sentido de uma puta plataforma, de uma tecnologia, todo dia você faz isso de graça. Se você quer uma expansão rápida, aí que você precisa ter isso mesmo muito formalizado. E como que é o... De novo, só uma última pergunta sobre esse assunto de gerente. Qual que é a principal responsabilidade do cara? Qual que é o accountability deles? O que é que eles são responsáveis? Vocês cobram eles, os gerentes, do quê? Se você tivesse que listar três coisas mais importantes que vocês cobram um gerente. Eu falaria... Isso é um desafio. Garantir a experiência do cliente completa, que o cliente entre e tenha uma experiência completa. A gente faz a avaliação disso, acompanha isso com o cliente oculto e com... NPS. NPS de resposta e tudo mais. Eu diria que ele está responsável por manter a empresa dele saudável. Então, todas as linhas ali dentro de índices aceitáveis. E respeito... Isso está dentro da cultura LeJazz, né? Trabalhar com respeito independente da hierarquia ali. Ou seja, quando você fala respeito, você fala todos os valores... Todos os valores nossos sem chefismo, né? A gente preza muito por essa cultura de gente tranquila, calma, cabeça no lugar, que trata todos... Seja cliente, seja funcionário da mesma forma. Que isso é meio óbvio, né? Conseguir manter um ambiente de trabalho saudável, né? Com inteligência emocional e trazer um ambiente... Que as pessoas cheguem para trabalhar e se sintam bem. Acho que isso vai refletir em todas as linhas do restaurante, se isso estiver rolando. Isso é uma coisa que vocês estão falando e dá para sentir. Eu sou clientaço do LeJazz, está só para avisar vocês. Coi todos os pratos de lá. Inclusive, uma vez eu fiz o... Acho que eu te mandei um videozinho da Lula Carbonara que eu repliquei na minha casa e ficou sensacional. Ficou igualzinho. O que eu ia falar? Ah, isso que vocês estão falando, né? Do cara ter respeito, de todo mundo trabalhar num clima legal, de ser bacana, não sei o quê. Isso vocês estão falando da cultura do negócio. Esse assunto de missão, cultura, valores, visão... Vocês têm isso pensado, formalizado? Claro, está num quadro, todo mundo que chega para trabalhar se depara com isso. De que maneira isso é formalizado na empresa? A gente fez esse processo ano passado. Durou dois anos, um processo de entrevista com todos os funcionários. Uma triagem mesmo do que era a cultura LeJazz, o que era a missão do LeJazz e os valores e tudo. E foi muito legal porque a gente entrevistou os funcionários, chamou eles para um jantar, a gente chamou uma empresa para ajudar a gente. fizeram um questionário e todos responderam. Depois chamamos clientes também para ver a visão dos clientes sobre o LeJazz. Fizemos com os melhores clientes, com alguns melhores clientes. E isso resultou não numa coisa de missão, visão e valores, mas resultou num manifesto e todo um material de cultura do LeJazz que hoje em dia é usado na parte, quando os funcionários chegam para trabalhar, eles têm orientação e isso já começa a ser dado para eles, mostrado para eles. Como é o processo de um cara chegar a um funcionário novo? Vocês têm 320 funcionários com a rotatividade que existe por aí no ramo de restaurantes. Você imagina que todo dia deve chegar um cara novo lá para trabalhar. Como é o processo de onboarding típico de um funcionário? A gente tem duas vezes no mês, a cada duas semanas, forma o grupo e faz um dia inteiro de imersão. Duas vezes por mês? Duas vezes por mês, por causa do volume de pessoas. E aí faz um dia inteiro de imersão, apresentando a empresa de uma forma geral, a gente apresenta esse manifesto que mostra muito da cultura do LeJazz, da história, mostra um vídeo que a gente se apresenta e apresenta a história toda. Aí é um dia inteiro que todo mundo que entrou naquele período de 15 dias vai ser um bordado nesse dia. Sim. E aí quem que participa desse dia? Vocês participam desse dia? Às vezes tem convidados. Quem cuida é gente de gestão, que é o departamento de RH, e aí sempre vem alguém da operação, que tem muito a cultura, o gerente de atendimento, da cozinha, sempre tem a participação. E eles vão rodando as lojas para conhecerem e no dia seguinte tem um outro dia de imersão nas lojas mesmo. Eles trocam um pouco, vão conhecer um pouco o grupo para aí já chegar com um banho cultural. Então, um cozinheiro, um assistente, um cozinheiro assistente, como chama? Um auxiliar de cozinha. Um auxiliar de cozinha. Um auxiliar de cozinha. Ele vai passar por esse dia de imersão com vocês. Vocês têm um escritório central? Temos. Cozinha central ou não? Escritório central? Não, só escritório. Tá. É o dia em pinheiros? É na frente da padaria, na Joaquim Antunes. Ah, na Joaquim Antunes. É. E aí o cara chega lá nesse escritório central, nesse dia é no escritório central. É, a gente tem... Que reúne essa galera. É um dia inteiro de banho, de cultura nesse caso. Sim. E aí depois, no dia seguinte, eles vão para rodar... Rodar as lojas. Quantas lojas são? Seis. Seis lojas. Seis. São os quatro Ledias, a padaria... E o bar, o Ledias Petibar. O Ledias Petibar, que é... Junto com o Pinheiros, praticamente. Sim, que é do lado, né? Do lado. Onde era o estacionamento ali. Isso, era uma outra mecânica. Era uma mecânica. É. Então, nessas seis unidades. Aí eles passam nessas seis unidades. No dia seguinte, todo mundo, não importa se o cara é auxiliar de cozinha, se é um gerente de loja novo, todo mundo passa nesse rolê para conhecer todo o grupo, todas as operações do grupo, e aí no terceiro dia ele vai para onde ele está. É para eles saberem que eles pertencem a um grupo, né? Eles vão trabalhar em uma unidade específica, que vai ter seu modus operandi lá, mas é importante saber que é um grupo que tem uma aura, uma alma, uma cultura ali, que eles vão estar junto. E aí tem em cada loja o responsável ali para... Para receber, né? Fazer a boa vinda, né? E ser o multiplicador. E aí ele vai muito acompanhar alguém antes de assumir qualquer praça. E a gente tem muito essa cultura dele começar ali... A maioria começa como auxiliar de cozinha, o Culmin, e vão, aos poucos, ganhando quilometragem para poder, de fato, atender um cliente quando ele já estiver preparado. Mas aí nesse terceiro dia ele ganha, você chamou de multiplicador, é um padrinho, como se fosse um... É, são... É um funcionário bom, funcionário legal, bom e legal. Paciente também, né? Tem que ser uma pessoa paciente para receber uma pessoa, explicar com calma, não assustar, porque o Led Jazz tem um grande volume de movimento, então o primeiro dia numa operação do Led Jazz pode ser muito assustador, a pessoa pode me entender e falar, nossa, não vou dar conta disso aqui. E é nesse momento que você perde o cara, né? Muitas vezes acontece, mas o legal é isso, deixar a pessoa segura para ela poder ir falar com o cliente. Lógico, não é sempre que acontece isso, porque às vezes a operação de restaurante é muito dinâmica, né? Ele te come. Ele te come, então, mas o ideal é que essa pessoa seja recebida lá e tenha o treinamento de cardápio, e uma vez por mês a gente também junta as pessoas novas em uma sala e fala, agora vamos fazer um treinamento de cardápio, aproveitar que eles estão todos frescos chegando e vamos falar sobre o cardápio, vamos falar sobre as bebidas, vamos falar sobre os vinhos. Então, idealmente, você tem o padrinho que pega o cara, faz com muita calma, não bota o cara na correria para não assustar ele no terceiro dia, mas não é sempre isso que acontece, porque às vezes o padrinho também está na correria. Antes de ele passar por tudo isso, ele passou por um teste, quando ele é contratado. O teste como é que ia dar um eletrochoque nele? Não, o teste é antes do onboarding. O teste são três dias na operação, que daí é jogar o cara na corredeira mesmo, a pessoa na corredeira e ver se ela se vira. Ah, então antes da contratação, a última etapa da contratação? Não, não, é antes. Antes, a primeira etapa da contratação é gostamos, entrevistamos, vai fazer teste. Ver na operação como é que é. Testa, três dias. Mas ele faz o que nesse teste de três dias? Fica lá, levando o prato na mesa, entendendo. Fazendo funções básicas, só para ele ver o rolê. Para ele ver o rolê, porque aí você já tem uma peneira, porque aí tem muita gente que vai falar, não, isso aqui não é para mim, esse restaurante aqui. Sim, o cara nunca trabalhou em um restaurante na vida, ele nunca imaginou como é que era o backstage num restaurante e ele sai correndo. Não é para mim. E daí que os líderes também falam, gostamos, não gostamos, isso vai dar certo ou não vai. Ah, então esse teste é o primeiro, é uma das primeiras etapas. Primeiras etapas. Como que é o rolê da contratação? Então, só para eu entender. Tem a triagem de currículos. Funil, como é que é o funil? Tem a triagem de currículos, hoje em dia tem algumas plataformas que a gente usa, daí chama para entrevista, gostou. Gostou, chama o gestor para entrevistar. Gestor, entrevista. Gostou, não gostou. Gostou, então... Ah, então você chama para entrevista como primeiro ponto. Como primeiro ponto, é. Ou seja, ele selecionou o currículo nas plataformas, o currículo que gostou já chama para entrevista. Já chama para entrevista, né? A primeira triagem é a do gente de gestão, o que eles vão fazer lá. Tá. E daí já chama o gestor para entrevistar também depois. Ali o gestor tem que ver se tem a cara, o perfil, a cultura do Ledes. Ele precisa ter uma avaliação ali subjetiva, que por isso que são os líderes que têm essa responsabilidade. E aí, muitas vezes, principalmente na cozinha, precisa ver o cara trabalhando também. Então, é nesse momento que... Que manda para o teste de dois, três dias. Tá. E aí o cara passou nesse teste de dois, três dias, como é que segue o... Aprovada a contratação desse cara. Checa a referência. Checa a referência. Ou checa a referência antes. Checa a referência nesse período aí. Depois dessa aprovação. Depois dessa aprovação. Porque senão... Depois da aprovação do teste. Do teste. Porque senão você faz muita referência que não precisava ter feito e dá um trabalhão. Daí ele vai ter o... Começa o processo de contratação. Vai fazer o exame médico, vai trazer a carteira de trabalho. E daí tem o onboarding. Aí começa esse processo de... Aí começa esse processo de... Interessante. O cara chegou. Está lá com o padrinho dele sendo o onboarding ideal. O onboarding não na guerra, mas o onboarding ideal. Existe um manual de operações? Vocês têm um manual de operações? Temos uma sequência de serviços. No primeiro salão, a gente tem a parte de um script de serviço, né? Que a gente fez. Tem a parte cultural. E tem a postila de vinhos, a postila de coquetéis. Tudo que ele tem que saber para conhecer o produto para poder vender para o cliente. O script de serviço é o quê, exatamente? É uma sequência de serviço. Como que seria? O cliente chega no ledger, a gente dá as boas-vindas. Puxa a cadeira, acompanha até a mesa, puxa a cadeira, oferece a água do dia. Logo chega o garçom. Uma etapa, um passo a passo. Um passo a passo de serviço. Isso é uma coisa que a gente sempre... As pessoas que entram novas falam, nossa, isso é muito bom. Porque dá um guia para a pessoa que não sei o que fazer. O que faz. Ah, ofereço. Levo o cardápio e falo o quê? Ah, falo do prato do dia. Ah, ofereço água quando? A água já tem água da casa. Tem água da casa, mas tem água mineral. Tem toda uma sequência de serviço ali que dá um... Em que momento que vocês introduzem esse script? Isso é quando ele já vai para o primeiro momento que ele vai na loja. Entrou na loja, já tem o script. Primeiro dia de trabalho. É o terceiro dia. Depois que ele passou na loja, na central, passou na visita das lojas, chegou no coisa... É, se o cara é garçom ou garçonete, ele já chega e já recebe isso lá no dia do RH. No dia do... Tem o material para ele levar para casa e ir se familiarizando. Tem código de ética, aí tem um monte de... É uma postilazinha. Postilazinha. Ah, entendi. Tem o código de ética, os do's and don'ts do negócio, aí o script de cada posição que ele tem. E o cozinheiro? O garçom é mais fácil de fazer o script. O cozinheiro já é mais punk. Como é que... O cozinheiro tem que perguntar para o Chico. O cozinheiro tem um sombra junto com ele e ele vai entrar primeiro, provavelmente, auxiliar na pia ou auxiliar de cozinha. O auxiliar vai acompanhando uma praça e sempre tem alguém fazendo junto. E, em geral, eles começam com praças mais simples e vão dominando uma a uma. Para ele poder subir de cozinheiro, de auxiliar para cozinheiro C, ele precisa dominar mais duas praças. De C para B, três praças e assim por diante. Ah, entendi. Tem uma escala de habilidades que ele tem que ganhar para ir... Às vezes a gente contrata já direto para a grelha. O cara, esse cara tem mais experiência, contrata já um cozinheiro B que vai entrar para a grelha, que é o carro-chefe. É o coração da cozinha. Mas não é tão fácil encontrar gente já capacitada. Então, muitas vezes, a gente começa do zero. Por isso que é tão importante ter um script tão básico de ensinar do zero. Os checklists, os processos, a mise en place, o negócio todo organizado, né? Sim. Putz, isso é muito legal. A gente tem o mise en place com desenhinhos de que talheres colocar para cada prato pedido, né? Tem um mapa bonitinho. Isso no salão. No salão, isso tem. E a mise en place da cozinha também tem um desenhozinho de cada prato. O receituário é super descritivo, com foto passo a passo. E daí o mise en place é... A gente sabe, né? Se não fizer, não vai. É o principal. As coisas que eu sempre falo para a galera, tem algumas coisas que não dá para negligenciar. E, cara, com muito poucos desses recursos, você administra uma cozinha, né? A ficha de produção, a planilha de produção de área da cozinha, o checklist de mise en place, a ficha de finalização com a foto do prato. Cara, algumas coisas básicas. Só que 99% da galera não tem nem esse... Você entra no restaurante de manhã, você vê que não está feito. Você percebe na hora que o mise en place não foi feito. Você já vai se falar, vai ser ruim. A cara da pessoa, né? Fala, hoje vai ser ruim. Pode ficar aqui, porque hoje vai ser ruim. Vamos ficar aqui. Restaurante tem muito de você olhar para a cara do funcionário e saber se estão nadando ou não, né? Nossa, não. É até casal. Eu estava te contando do outro dia dos caras lá de Brasília que eu te falei, que é muito legal, que, para mim, é o principal indicador que todo restaurante deveria monitorar. É o tempo médio de saída do prato da cozinha. É o principal. Esses caras, eu estava contando para eles, esses caras de Brasília, eles têm um sistema KDS, né? E que o cara olha, eu estava lá, a gente estava almoçando, aí eu falei, pô, foi rápido, né, esse prato? Aí o cara olhou, o sócio, o Rafa, olhou lá para trás, lá embaixo, numa televisãozinha, tinha um numerozinho lá, ele falou, pois é, está 11 minutos. Eu falei, o quê que está 11 minutos? O tempo médio de saída do prato. Agora. Tinha lá um monte de comando e a média da... No KDS, a média da... Aí eu estava refletindo sobre isso. Esses dias eu falei, cara, esse é o principal indicador. Tem no restaurante, para você acompanhar. Porque você sabe, quem trabalha com restaurante sabe, que se o tempo de saída de um prato começa a ir para os 20 minutos, começa a ir para os 25 minutos, a cara da galera começa a mudar, a cara do chefe de cozinha começa a mudar. A cara dos clientes. A cara do cliente começa a mudar, a recepcionista começa a... Todo mundo começa a ficar estressado por causa deste indicador. E quando você vê que esse indicador está dominado, que o negócio está saindo, a cara de todo mundo já está feliz, já está, né? Total, é um super indicador mesmo. A gente olha muito isso e a gente tem lojas de condições físicas diferentes e cada loja tem um tempo médio diferente. Tem que sair rápido, mas também não pode ser muito rápido. Ah, cada loja tem um tempo médio diferente? Mesmo os quatro LEDS? É, assim, um pouco diferente. Porque tem uma loja que tem o segundo andar, então você tem que descer. Até chegar na mesa demora um pouco mais. Então, tem a loja que tem o delivery, se o delivery enche muito, pode afetar um pouco o serviço da loja. Entendi, entendi. Tudo isso, lógico. Então, são métricas diferentes, são indicadores diferentes para diferentes lojas. É, não que a gente olha assim, ah, aqui tem uma... a gente percebe, né? Mas tem uma meta? A meta tem, acho que 10 minutos, é uma boa meta para o prato principal, assim, sair, né? Entra a entrada, o prato, que lógico, o garçom que vai ter que controlar o ritmo dessa mesa, né? Que eu acho que é muito importante, né? O garçom que está ali sendo o anfitrião do cliente tem que perceber o que o cliente está querendo naquele momento. Se ele está querendo comer rápido, se ele está querendo desfrutar... Mas, Gil, você acha que tem isso, cara? O quê? Do cliente querer comer rápido ou desfrutar? Assim, porque eu tenho uma tese diferente dessa. Assim, talvez eu esteja errado. Mas a impressão que eu tenho é que, quando eu vou no restaurante, e mesmo que seja, sei lá, eu vou no fazano, vai, com a minha mulher. Eu nunca vou no fazano com a minha mulher. Mas, pô, eu resolvi levar ela no fazano. Anota aí. Eu resolvi levar ela no fazano. E aí eu chego lá e peço, e faço... O que eu prefiro quando eu escolhi meu prato? Que o prato chegue rápido na minha mesa ou que o cara demore para chegar o prato para eu poder conversar com a minha mulher? Eu, eu, particularmente, prefiro que o prato chegue rápido sempre. Sempre. Quanto mais rápido, melhor. Se depois eu quiser ficar três horas conversando com a minha mulher... Sem eles me expulsarem do restaurante. É, é esse que é o problema, né? Acho que daí você vai ficar lá, depois... Aí o cara vai ficar tentando... Café, conta... Digestivo, tal. Eu acho que tem um ritmo, né? Acho que cada cliente vai buscando uma coisa no restaurante. Eu sempre falo isso para os garçons. A gente tem que entrar aqui e olhar para o cliente e perceber qual que é a ocasião que ele está vindo aqui. Mas é interessante essa visão que você está me dando. Eu acho que assim, o Lay Jazz já oferece uma comida razoavelmente rápida. Mas às vezes ele pode ser muito rápido. É rápido, Lay é muito rápido. Às vezes você quer sentar e tomar um dry martini antes. Você não quer que chegue o prato junto com o seu dry martini. Quero abrir o espaço para o prato. Ah, sim. Sim, eu concordo. Se eu estiver tomando um dry martini, eu também não vou querer que o prato chegue. Então, tem todo um ritmo, eu acho que... Ah, eu vim aqui fazer uma reunião rápida com uma pessoa. Aí eu quero que chegue rápido. No shopping eu tenho uma hora para almoçar. Então, pô, tem 40 minutos e o cara tem que comer. Legal. Tudo. Fazer a leitura, né? Eu acho que tem que fazer a leitura, a percepção do que o cliente espera no dia, né? Tem dia que o cara quer, meu, simplesmente chegar lá, sentar e comer. Tem dia que o cara quer ir lá... No almoço ele quer sentar e comer e no jantar talvez... Nada, quero pedir coquetel, quero... Depois eu quero escolher o prato, quero escolher um vinho, quero beber aquele vinho. Tem todo um prazer ali envolvido, né? Que não é só alimentação também, né? Então... Puta, mas isso deve ser difícil, né? O que eu estou pensando é na sistematização... Não, eu acho que daí o garçom... Dessa leitura do garçom, né? Não, o garçom que tem que ter essa percepção. Não, tem que ter, mas, puta, é difícil, né? Difícil, difícil. Você treinar o garçom para isso. Mas tem que conversar com o cliente, né? Tem que perguntar, né? Ah, tudo bem, hoje como vai ser? Qual é a ocasião? É, não, qual é o... Mas assim, Marcelo, acho que é... Vocês estão ficando solos? Acho que até para facilitar a compreensão de como que dá para fazer essa mágica, porque às vezes é impossível fazer isso. Mas assim, tudo tem a ver também... Acho que até aquela parte que a gente falou muito dos gerentes, formar gerentes de dentro, ao invés de trazer de fora, fazer aquela formação toda. Isso tudo é possível, até essa parte que o Gil falou agora, de ter essa compreensão das nuances do cliente. Também porque a gente veio fazendo um crescimento... Paulotino. Super Paulotino, né? A gente está fazendo 15 anos agora e estão com quatro restaurantes, né? O bar é pequeno, acho que foi uma outra história. A Boulangerie, a gente faz um ano e meio, mas esses quatro foram em 15 anos, então... Por que é tão Paulotino? Para você poder ter uma equipe que está crescendo, que está junto com você, que vai poder assumir com toda essa cultura absorvida do LeJazz, do Chico e do Gil ali na operação, se você faz uma coisa muito rápida, você vai tranquilamente ter que desistir de boa parte disso e trazer gente de fora que está desconectada e que vai demorar um tempo para se conectar. Se você faz isso e logo abre outro de novo, você acaba tendo menos... Não que vai dar errado. Tem muitas empresas que fazem isso e que são um sucesso total absoluto. Mas isso é uma estratégia de vocês? Até hoje foi uma estratégia. É uma estratégia discutida entre vocês? Até hoje foi uma estratégia discutida que deu certo. Não é garantido que daqui para frente sempre vai ser assim, porque deu certo aqui não quer dizer que vai dar certo para frente, mas o que permitiu a gente ter um gerente que veio de baixo, acho que a gente está com calma para treinar, porque se você está correndo, abrindo vários, você não vai conseguir tirar eles da loja para fazer uma formação de 10 aulas de 4 horas cada uma. Então tem tudo isso. Para você ter funcionários com esse tipo de habilidade para captar o que o Gil está falando e sentir o cliente, precisa ter sentado com o Gil várias vezes. O Gil começou um plano de passar a cultura para a equipe de salão. Já faz alguns meses que ele senta ali. Uma vez por mês ele vai almoçar com um time de oito, oito, né? É, seis garçons. Seis garçons aleatórios de todas as equipes. E passa ali duas, três horas tendo uma refeição longa em um dos nossos restaurantes. E trocando ideias sobre serviços, sobre pratos, sobre o que eles estão observando. Aleatório. Você pega oito caras aleatórios e senta com eles. Eu peço para os gerentes para você falar quem é que está legal, que está querendo crescer, que está engajado. E daí eles selecionam e eu vou almoçar com eles. Até sexta-feira agora eu tenho. Eu vou almoçar com eles em um dos restaurantes. A gente fala sobre a empresa, sobre a história da empresa e sobre o serviço. O que é o serviço? É para oferecer um dia de cliente para eles também, porque acho que a gente está sempre falando, coloca no lugar do cliente, só que a gente esquece que essa turma não tem condição de ir em um restaurante nosso. Então eu falo, vamos aqui, vamos pedir várias entradas, experimentar várias entradas, ver o seu colega fazendo o serviço, como é que é quando o cara deixa a mesa suja, não limpa a mesa. Eles começam a perceber ter mais um tino para... Sim, sim. A mesa do lado. A mesa do lado. Realmente veste o sapato do cliente. Veste o sapato do cliente mesmo. Então, e nesse almoço eu converso sobre isso, sobre a percepção do que o cliente está querendo, sobre a gente perceber o cliente. Porque a gente, eu falo, o garçom é o anfitrião, não é o garçom. É o elo entre o restaurante, a comida e o cliente é o garçom. Então ali que vai ser aquela energia que o garçom colocar ali e a energia que vai ser levada para o cliente. Então isso é fundamental. E depois desse encontro com os garçom, você faz um wrap-up desse encontro com eles? Você faz o que poderia melhorar? Sim, eu pergunto. Eu tenho uma pergunta que eu falo, ah, eu quero que cada um fale o que você acha que poderia melhorar na sua loja, no seu restaurante que você trabalha. Eles trazem um monte de coisa. E que já até várias coisas, na hora mesmo, a gente já vai, já vou falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E também eu falo o que eu acho que poderia melhorar. E eles falam, nossa, isso é difícil, né? Porque eu vejo pontos de oportunidade sempre para melhorar o serviço lá. É pergunta que ninguém faz no restaurante. Eu nunca vejo ninguém fazer essa pergunta. Os caras falam assim, e aí, está tudo bem? Você responde, sim, está tudo bem. Mas ninguém pergunta. O que poderia melhorar? Está tudo bem? Está. Tem algum ponto que você acha que a gente poderia melhorar? Putz, eu falaria 50. Mas eu não sou aquele cara que quer falar. A resposta funciona um pouco para isso, né? E eu acho que a liberdade do garçom conversar com o cliente, fazer perguntas para o cliente existe. Para construir uma relação, para entender melhor o cliente. Para ele ter essa oportunidade de fazer essa pergunta para o cara sem que soa esquisito. É, sem que soa esquisito. Porque tem restaurante que é diferente, né? Chega assim, ao invés de perguntar, está tudo bem com o seu prato? Pergunta, é uma delícia esse prato, né? O cara já afirma. Eles falam, realmente, é ótimo. Está aqui o formulário do Google Meu Negócio. Tem muita gente que faz isso, né? Eu fico impressionado. O dono de restaurante chega e fala, é uma delícia. E você fala, é uma delícia. Vocês leram o livro do Will Guidara? Leram, eu li. Cara, é sensacional, né? A maneira como ele trata desse assunto da abordagem do cliente, do garçom na mesa dos clientes, é muito legal. É, nesses restaurantes de alta gastronomia, é que precisa ter essa nuance muito mais elaborada e surpreender muito mais. Porque no Led Jazz, naquela correria, você tem uma limitação de espaço e tempo. Você consegue fazer mágica para o cliente. Então, tem que ser nas sutilezas. Mas você sabe que é interessante isso que você está falando? Porque, e tem a ver com aquilo que a gente falou no começo, né? Da hotelaria de alta de cinco estrelas e da Brasserie, sei lá, da Trattoria. Cara, o que eu sinto falta como cliente de restaurante é uma única coisa, cara. É o sorriso na cara. É nada mais, nada menos do que isso. É ser atendido com alguém que tem o sorriso na cara. Faz uma diferença. Porque, por exemplo, se você pega esse restaurante que você falou, né? Ah, um restaurante, sei lá, um fazano, não sei o quê. Pô, beleza, o cara pode estar me dando o melhor serviço do mundo. Mas se o cara não está com o sorriso na cara, quando ele chega na minha mesa, cara, ele já me perdeu. Sabe? É um sorriso falso. Assim, ó. Pode ser. Eu, quando faço treinamento para garçom, de vez em quando eu faço, eu pego o cara, boto ele no espelho e falo assim, cara, dá um sorriso. Aí eu quero fazer assim. Agora eu falo assim, agora pensa na pior coisa que aconteceu na sua vida nos últimos 10 anos, cara. Sua mãe morreu? Você teve um acidente? Pensa nisso, cara. Beleza, agora mostra o dente. É assim que eu quero que você chegue na mesa, sabe? É bom isso. Só mostra o dente, mais nada. Com certeza. O sorriso genuíno é muito mais legal quando a pessoa tem isso dentro dela. Mas é muito difícil que tenha todo dia a mesma coisa, né? Porque o cara pode estar num momento ruim. Total, não. Mas faz assim, ó. Olha a diferença. Aí eu mostro no espelho, né? No celular, né? Para o cara falar. Olha, agora pensa nesse momento ruim como sendo um momento ruim. Cara, está vendo? Essa é a visão que o cliente tem. Deixa eu mudar de assunto um pouquinho, rapidão. Só para a gente falar de um assunto importantíssimo. Como que vocês administram o maldito CMV no restaurante? Como que é o rolê de administrar? Vocês fazem contagem de estoque toda semana? A gente faz... Assim, vamos separar. A gente tem um processo de recebimento em que a gente faz umas regras muito claras. O recebedor só pode receber o que está escrito na nota. Ele precisa pesar. Então, ali você consegue pegar... Está escrito no pedido, Silvio. No pedido também. Ordem de pedido e na nota, né? Ele só pode receber se o ordem de pedido que o departamento de suprimentos mandou para ele. E a nota fiscal que o fornecedor está trazendo junto ao produto, se elas estiverem batendo, né? E muitas vezes, com o nosso sistema hoje já mais moderninho, aquilo já no sistema já apareceu que a nota está igual à ordem de pedido. Então, ele só precisa ter certeza que o que veio fisicamente também está igual aos dois. Então, já é um trabalho a menos, mas isso precisa acontecer em loco, porque pode ter problema. E se alguns fornecedores têm transportadoras terceirizadas e não têm muito controle, se vê que a gente não tem esse controle no recebimento... Tudo, ele vai nadar de abraçada. Já começa ali. Então, antes... Vê que você não tem balança, né? Fala, porra, esse cara não tem balança. Exato. E aí, até os porcionados, né? E vocês recebem cada um dos restaurantes. Cada um dos restaurantes. Ou seja, esse processo tem que funcionar nos seis lugares. Tem uma área de estoquistas, que tem um chefe de estoquistas, que está dentro da área de operações, que tem treinamentos recorrentes. E aí, a gente tem muitos porcionados, que já vem filés na porção para pôr na grelha para ir para o prato do cliente. Já do fornecedor, tá? Do fornecedor. Aí, você tem que pesar as unidades. Não pode pesar o pacote que tem quatro, porque ali pode ter distorção. Então, você precisa também fazer uma medição... Por amostragem, a gente acaba não fazendo de tudo. Então, esse é um outro controle que a gente tem diário, que a gente recebe relatórios. É o controle que você está falando do recebimento. Isso. Beleza. Aí, armazenou e tal. Beleza. Mas no CMV, como é que você faz o controle? Mas se deu errado ali, se a gente pega uma carne de 220... Não, vai afetar o CMV, com certeza. E veio de 240, já está ali. Você já sabe. Se você não tem aquele controle, você está perdendo e não está sabendo de onde. Mas como é que você mede isso? A gente está... Primeiro que a gente compra, sobre o que a gente vai... É a formulinha básica. Só que o que acontece com a formulinha básica? Qual é a formulinha básica? Estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Toda semana ou todo mês? Todo mês. Na semana, não? Na semana, a gente não precisou ainda. No Petit, no Bar, a gente faz toda semana. Nos estoques dos restaurantes, não teve essa necessidade, porque a gente está sentindo um controle com um nível de quebra muito baixo. O que chama a atenção, que é o sinal amarelo ou vermelho, é a linha que tem desperdícios e quebras. Desperdícios é tudo que foi dispersado e foi registrado, foi anotado. E as quebras é o que a gente não sabe o que aconteceu. Então, a gente tem um índice lá que é aceitável. E se está acima daquele índice, a gente tem que fazer um trabalho... A quebra do quê? Quebra é aquilo que você não sabe explicar... De comida, de insumos. Da diferença do CMV teórico. O real contra o teórico. Isso. Ah, entendi. Vocês medem, então, a diferença do teórico contra o real todo mês? Todo mês. Tá. Mede mesmo? Mede mesmo. Tipo, o filé mignon tem 4 mil quilos de filé mignon, então você tem que ter X porções vendidas. Aí bate, se não bater, você já sabe que isso já vira quebra. A quebra é o que você não tem registro. O desperdício é o que está anotado. Então, se a gente tem o CMV teórico de 25... Você compara a quebra com o desperdício. Não, a quebra com o desperdício anotado. Isso. Se você tem o CMV teórico de 25 e o real de 28, e está anotado lá que tem 2% de desperdício, porque queimou uma fornada, sei lá o que aconteceu, e está registrado, tem 1% de quebra que ninguém explicou o que foi. Entendi. Aí é aquilo que você precisa atacar mais. O desperdício, claro, você já está mapeado, vai melhorar os processos. O de quebra é um mistério, que esse é o mais grave, e é esse que todo mundo precisa correr atrás. Você faz o cálculo da lacuna entre o CMV teórico e o CMV real. Cara, isso é muito interessante. Galera, presta atenção nisso. Isso é coisa de profissional. Aí você pega essa lacuna, que deu 3%, sei lá, vamos dizer assim, aí você vai ver, pô, se nesses 3% tem 1,5% que já foi registrado como desperdício pela sua galera, eles mesmos já se acusaram, vai que queimou uma fornada, que fez não sei o que, você tem, na verdade, um desperdício não computado de 1,5%. Exato. Muitas vezes quem tem que anotar o desperdício é quem cometeu o erro. Então também tem um conflito ali de interesses. E tem mais uma linha, o CMV teórico é tudo. O CMV real começa destrinchado. O CMV direto, que é tudo que está nas fichas técnicas anotadinho. O CMV indireto, que é azeite, sal, pimenta. Aí tem o quebra e desperdício. Então são esses quatro, esses quatro juntos é o seu CMV real inteiro. E a diferença entre o real e o teórico, geralmente dá quanto no final do mês? A gente tem como meta 1,5%, mas até 2, 2 e pouco no nosso negócio, a gente não liga o sinal amarelo. Acima disso é um problema maior. Na padaria é um pouco maior. 1,2% é muito, é isso que eu ia falar. Na padaria é bem maior, porque tem vitrine, tem fornadas. É outro bicho, né? Sim, é outro assunto. A gente marca outro dia para falar. É, mas é um assunto interessante, só uma vírgula sobre o assunto de padaria. Porque quando vocês abriram a padaria, eu pensei nisso. Eu falei, cara, isso é outro business, é outra parada. Tudo é diferente numa padaria. Tem um SKU a dar com o pau, tem os horários muito loucos, tudo é diferente numa padaria. Qual foi as coisas mais diferentes com a experiência de restaurante que vocês tiveram durante esse tempo todo, vocês se depararam na padaria? Qual foi assim a... Acho que vender para produzir e produzir para vender, acho que é a maior coisa. Vender para produzir, como é que é? Repete? Restaurante, você vende e produz. Faz o prato uma hora. Ah, entendi, entendi, entendi. Na padaria você produz e vende. Então, você tem que acertar muito ali a ordem de produção. Entendi. Isso afeta diretamente o CMV. Sim. É, do ponto de vista do CMV, acho que a grande diferença é que o CMV teórico da padaria é muito mais baixo que o do restaurante. A gente trabalha com itens mais baratos. Sim, mas a lacuna é muito maior. Mas a lacuna... Mas tem que ter um CMV teórico mais barato para você poder ter essas perdas de um negócio de vitrine sem muita previsão. E vocês medem também a lacuna na padaria? Também medem. É mais triste. Mas é mensurada, é medida. É mensurada o total e tem que ter um trabalho com mais gente, com gente bem capaz. Então, a gente tem na padaria e não tem nos restaurantes uma parceria com o Food to Save, que são produtos que vão sobrar, que a gente vende nesse aplicativo, SG inclusive, que é para evitar perdas. Mas o que a gente teria que talvez jogar fora, a gente vende por metade do preço e põe no aplicativo deles e... E recupera uma parte da lacuna. E a gente ainda paga uma taxa. A gente paga... A gente fica praticamente com o custo do CMV, com o custo de aquisição. Então, é bom, mas você não pode usar isso como moleta e achar que... Então, a gente também tem que controlar o que a gente vende no Food to Save para ser o mínimo possível. Sim. Lógico. Até porque você vende pelo custo do CMV. E tem gente fazendo esse produto, tem todo o custo de mão de obra também ali. E como a gente tem uma fábrica, tem muitos mais lugares para ter perdas e desperdícios do que num restaurante. No restaurante, as coisas já vêm muito mais porcionadas, saladas já vêm higienizadas, as porções de proteínas, muitas delas já vêm porcionadas, é claro. E, então, manipulações no restaurante é muito menor do que na boulangerie, que tem uma fábrica. A gente tenta separar a fábrica da loja. E qual foi o racional de abrir uma boulangerie? Quando vocês decidiram, foi assim, vamos abrir uma ideia louca que surgiu, em vez de fazer outros ledgers por aí. Que tem a oportunidade de fazer ledgers. Mas, assim, a marca, de novo, eu já falei no começo do nosso podcast, mas a marca de vocês, ela é sensacional. Eu acho que a marca ledgers podia ser, cara, hotelaria. Pô, você conhece a BrewDog, né? Conheci. Você conhece o hotel BrewDog? Cara, os caras abriram um hotel. Eu fui sócio da BrewDog, lembra? Ah, você foi sócio, é verdade, ali, na frente do Terminotaque. Exato. Então, os caras abriram um hotel. Maravilhoso, que tem o... Que tem o TEP, né? A chopeira dentro do quarto. Dentro do banheiro. Do banheiro. Tomar banho de chope. Cara, dentro do banheiro, dentro do chuveiro, cara, tem uma coisa de chope. Mas, pô, sei lá, tem Rádio Rock Hotel, tem Fazano abriu um hotel. Cara, vocês poderiam ter pensado em abrir um hotel. Sei lá, surgem essas oportunidades. Não, calma. Isso eu vou perguntar depois. Da onde surgiu a ideia da padaria? Acho que as perguntas se misturam, porque a gente é muito pé no chão. Por isso que a gente abriu hotel, a gente já sonhou de trazer... O assunto do pau latino, né? De ser pau latino. Produtos LeJazz, supermercado e tal. Mas a gente vai muito lentamente, com pés muito no chão para dar um passo depois. Sem tirar os dois ao mesmo tempo. Então, ficar abrindo sempre o LeJazz, a gente acha que tem um certo limite. Até para fazer bem ou mal para a marca, a gente acha que a velocidade influencia muito. Então, a gente é muito cuidadoso com isso. A gente já tinha aberto, em 2019, o LeJazz, veio a pandemia. A gente estava já, desde aquela inauguração em 2019, no Higienópolis, com uma vontade de fazer um complemento para a marca. Dentro do guarda-chuva LeJazz, dentro do complemento gastronomia francesa, ter um outro produto. E a gente pensava, LeJazz Café, pensava... A gente queria ter uma coisa, um serviço mais rápido, uma coisa de dia inteiro. Mas vocês foram escolher uma coisa mais complicada. O Chico estava com essa paixão com os pães, que ele sempre gostou muito. E na pandemia ele ficou mais focado. E quando a gente voltou da pandemia, bom, esse café, a gente está em uma estrutura de pão, na minha cabeça, pronta, vamos fazer. E a gente gostou muito desse projeto. A gente achou que compõe, é uma coisa bem francesa ainda. E não ia ser mais uma coisa repetitiva que a gente tinha feito quatro já. Agora, por exemplo, a gente está com outra cabeça. Acho que é uma hora que caberia. A própria estrutura de funcionários do LeJazz, já depois de quatro anos que a gente não abre uma, tem gente formada para assumir uma gerência, para ter mais métricas. Então é uma coisa que a gente... Estão falando. Nossa equipe está falando. Ah, agora vocês podem abrir outra. Eles estão lá. Até para o cara se desenvolver também. Ele quer crescer. Todo mundo quer crescer. Todo mundo quer trabalhar para uma empresa que vê que está crescendo. E se vocês tivessem que crescer agora, por exemplo, no conceito padaria, no conceito LeJazz, vocês escolheriam qual o conceito para abrir? Está na hora de... Em termos numéricos, em termos de resultado. De investimento contra resultado. Acho que agora está na hora do LeJazz, por estar no timing, a padaria abriu um ano e meio. Muitos funcionários, então ainda não está madura para a gente fazer um passo desses. Não está formatadinho. A não ser que seja uma coisa menor e tal. Os dois têm potencial, são números diferentes. Essa padaria a gente chama de flagship, porque ela é muito grande, tem a produção próxima, não precisaria necessariamente ter isso. O investimento sob retorno é uma coisa que não... Não são comparáveis. Não é comparável e ainda está na previsibilidade. Ainda está na curva de maturidade. Vai ser uma aposta, porque a gente não tem. Antes da maturidade. Exato, é. E o LeJazz, vocês têm oportunidades? Muita gente bate na porta de vocês? Todo dia. Acho que a gente tem que segurar a ansiedade, tem que segurar... A gente tem que focar no que a gente acha que é melhor para a marca. Então, a gente ouve sempre as propostas e vem de shopping, de construtoras, de pontos que aparecem muito bons, pontos que a gente conhece, pontos que trazem para a gente. A gente sempre ouve, porque um dia aparecer o ponto perfeito, a gente vai acelerar. Mas a gente também sabe o que a gente construiu. Teve uma razão para ter dado certo. E a nossa cultura... A gente não é cultura de se endividar, de ficar trazendo mil fundos e tal. Então, para fazer-se um hotel gigantesco, teria que mudar tudo o que a gente fez hoje. Sim. E até a estrutura de empresa de vocês. Exato. Teria que ter outros players, outras pessoas que talvez vocês nem queiram entrar nessa... E hotelaria em São Paulo agora é uma loucura. Aí abrir um hotel é como se a gente triplicasse o tamanho da empresa que a gente tem hoje. Se um dia a gente estiver faturando lá 500 milhões por ano e quiser abrir um hotel, vai ser um risco muito menor do que se a gente fizer uma coisa hoje. Sim. Quem sabe até com capital próprio a gente vai poder fazer lá na frente. Mas as pessoas que se aproximam de vocês para abrir outros negócios, em geral, são shopping center, fundo de investimento, esse tipo de... Para abrir, para oferecer imóveis, é shopping center, construtoras, agora a fachada ativa está bastante oferta, donos de imóveis em geral, restaurantes passando ponto, donos de imóveis que sabem que a gente conhece, a gente liga para falar, tem um imóvel lá. Então, isso é uma dinâmica muito recorrente. E fundos não. E fundos querem investimento, o básico é colocar dinheiro para a gente quintuplicar de tamanho e depois sair. Sim, entrada e saída. Eles te espreme na entrada, quer que você cresça a qualquer custo, aí vai zoar o rolê de vocês todos, com essa cultura tranquila, mas arrumar um patrão. Eu já estive também nesse lado. E shopping center? Vocês começaram lá na Rua Pinheiros. Para quem não conhece São Paulo, a Rua Pinheiros é uma rua importante do bairro de Pinheiros, obviamente. E vocês começaram na primeira unidade em 2009. Em seguida, vocês abriram jardins. Na Melo Alves. Na Melo Alves, que foi a segunda. Foi que ano? Foi em 2012. 2012. Aí, depois, entrou o Iguatemi. 2013. 2013. Foi o crescimento mais acelerado que a gente teve, a pernada mais acelerada. Então, como foi a entrada no Iguatemi? Vocês podem compartilhar isso? Sim, sim. Eles chamaram vocês para ir para lá? Eles deram uma bocada tremenda para vocês ir lá? Fizeram investimento todo na loja? Como rolou o assunto? Da primeira para a segunda, a gente passou dois anos e meio e estava sobrando clientes, a equipe estava boa, estava com energia e dinheiro. Foi uma coisa orgânica fazer aquele passo. Da segunda para a terceira, foi um espaço de um ano. A gente não estava. A gente acabou de inaugurar uma loja. De fato, a gente estava exaurido, sem equipe, ainda afinando as coisas. Um mês de loja. E aí, mas o shopping achou que ia ser muito bom essa parceria, tanto para a gente quanto para eles. Eles ofereceram alguns imóveis que a gente achava que não fazia sentido dentro, alguns pontos dentro do shopping. Nossa, aquele ponto de vocês é sensacional. Mas quando veio com aquele ponto e a gente não está com cabeça, com dinheiro, com nada, e eles facilitaram demais. Então, deram prazos, deram ajudas de timing, de pagamentos e tal, e ofereceram um ponto maravilhoso. Então, eu acho que quando a gente diz shopping ou rua, os dois são muito legais. Tem prós e contras nos dois, mas a gente acha que dá para ir para os dois tranquilamente. Quais são os prós e contras dos dois? Desculpa, você ia falar de um mês de funcionamento? Um mês de funcionamento, o Iguatemi veio. Quando a gente tinha acabado de abrir a segunda unidade, o Iguatemi veio. Ah, um mês de funcionamento da segunda unidade. É, daí eles vieram e a gente começou a gente falando, nossa, como é que vai ser isso? A gente acabou de ir shopping, o restaurante em shopping era uma coisa nova. Dá medo, né? Era uma coisa nova, mas daí tinha uma coisa que era o Iguatemi, São Paulo, que eu e o Chico sempre falavam, se for para ir para algum shopping algum dia, vamos para o Iguatemi, São Paulo, a sua ideia. E daí foi isso, já veio com esse ponto ali de fora, a gente falou, nossa, vai ter que rolar. Não dá para perder uma oportunidade como essa. O Iguatemi batendo a sua porta e dando toda essa facilidade, aí mesmo na nhaca da segunda loja, a gente deu uma titubeada, mas logo... Mas daí a gente estruturou, a gente mudou de escritório, foi maior, contratou consultores experientes, trouxe gestores já com experiência em outras redes. Então, acho que também foi uma hora que a gente... O crescimento é sempre doloroso, mas sempre legal, porque te leva para uma metapa superior. Foi mais rápido do que a gente gostaria, que está acostumado, mas deu certo no final. E quais são os prós e os contas? Porque vocês têm dois em loja e dois fora de loja. Quais são os prós de um shopping? Acho que o shopping tem uma facilidade operacional muito grande. Você chega, já está com aquele ponto, o caixote pronto, que você precisa entrar com uma... O ar-condicionado já está lá. A obra é muito mais rápida, a estrutura já está definida, você não está embaixo de um prédio, você não tem vizinhos com casas, reclamações ou regras, você tem segurança, você tem estacionamento, você tem ar-condicionado. Paulista tem um público que está muito acostumado, então você já tem um fluxo muito fiel e garantido. Tem todos os períodos do dia, porque é almoço e jantar todos os dias bombadaço. Depende um pouco do shopping isso. Tem shoppings com mais vocação corporativa de dia de semana, outros no final de semana, à noite. Então, isso aí depende um pouco do produto. E os contras do shopping? Acho que o ticket de ocupação é sempre uma preocupação. Isso no DRE influencia muito, diferente do custo de ocupação de uma loja de rua. Sim. E como você contrabalanceia isso na DRE? Você precisa acreditar em um faturamento que vai justificar isso e economizar, talvez, fazer um formato de loja que você não tenha dois andares ou não ter que ter mais pessoas para trabalhar lá, como a gente tem em algumas lojas de rua, que você consegue ter menos pessoas fazendo o serviço e economizar um pouco no custo de mão de obra. É um dos exemplos. Outra problemática com o shopping é você estar negociando com empresas muito grandes. Então, na pandemia, a gente tinha um tipo de negociação com o dono de um imóvel de rua e tinha outro com uma corporação de capital aberto. Então, assim, são esses desafios. Mas a gente não tem muito o que reclamar. Mas a empresa amadureceu muito com o shopping, porque o shopping tem muita regra. Quantos funcionários vocês têm lá no shopping em Guatemala? 62. Caraca! Mas o shopping impõe muita regra, horário de recebimento, o que pode fazer, o que está a hora, barulho, o que pode fazer, está a hora. Faz auditorias de manutenção, de qualidade de produto. E isso a gente acabou trazendo para o resto da empresa. Acho que a gente pode falar para o fornecedor que só pode entregar até às 10. Então, só pode entregar até às 10. Se ele entrega no shopping até às 10, na rua ele tem que entregar até às 10 também. Então, essas regras ajudaram a gente a adequar... Foram regras boas para vocês? Regras boas para a gente adequar a empresa toda. Então, acho que a gente aprendeu muito indo para o shopping. E rua? Assim, qual é a vantagem e a desvantagem da rua? A grande vantagem da rua é que você está exposto num cenário urbano da cidade. Então, qualquer pessoa que passa lá... É o cenário Brasil. Eu acho que, para um conceito, a primeira unidade tinha que ter sido na rua, sabe? E foi ótimo também a segunda ter sido na rua. Você está exposto para toda uma população e não só para um grupo específico de pessoas que frequentam o shopping. E acho que você tem varandas para a rua também, tem uma coisa de compartilhar a cidade. Os nossos clientes ficam vivendo a cidade ali, com tudo acontecendo na frente, os pedestres passando. Acho que tem uma coisa muito parisiense disso. E o Luiz Jésio tem uma coisa boêmia, que a rua traz e o shopping traz menos. A boemia no shopping é uma coisa mais rara de acontecer à noite. Então, o Luiz Jésio Pinheiros vai até uma da manhã funcionando com gente lá, festa, bebendo. No shopping, dez e meia da noite já diminuiu muito. Então, você tem um período um pouco mais longo à noite na rua. E, hoje em dia, ir para a rua, com a cidade se transformando do jeito que está, é muito arriscado você pegar um sobrado, reformar, e depois de dois anos vai virar prédio. Ou vir um prédio do lado. Lá você tem esse risco ou não? Na Rua dos Pinheiros, a gente está vendo a Rua dos Pinheiros se transformar. Então, a gente tem esse risco. É aluguel lá, vocês? Tudo é aluguel. Isso a gente tem que ficar fazendo uma imaginação para daqui a cinco anos o que vai acontecer com a cidade, em todos os bairros. Porque vocês têm contrato de cinco anos. Sempre. Não dá para não ter o contrato de cinco anos. A partir de um certo investimento que você faz no restaurante, não tem como você pôr tudo a perder num contrato menos de cinco anos. A não ser que você não tenha essa opção. Cara, mas você sabe que, mesmo com o contrato de cinco anos, você estando adimplente, estando registrado no cartório de imóvel, mesmo assim, você corre o risco do cara te tirar. Se for uma construtora para uso próprio, sim. É. Mas se você tem ainda três anos dos cinco para cumprir, aí ele tem que aguardar esse prazo ou negociar. Cara, dá uma checada no seu contrato. Se você tem um negócio chamado cláusula de continuidade. Cláusula de continuidade. É cláusula de vigência, que a gente chama também, e tem que estar com a verbação do contrato na matrícula do imóvel. Mas aí são regrinhas jurídicas. Porque eu me ferrei com isso de uma maneira tão grande por não ter... Por ter tudo certinho. O contrato de cinco anos, não sei o quê, registrado no cartório de imóvel, tudo certo. Mas não tinha a porra da cláusula de vigência. No contrato. Porque não tinha nem prestado atenção nesse negócio. Aí me ferrei. A gente, o primeiro contrato que a gente fez foi de quatro anos. A gente errou. Aí depois a gente foi mudando. É, mas foi um investimento muito baixo. Ainda não tinha, não imaginava, um monte de coisa. Sim, você aceita o que o cara coloca na sua frente e tchau. Isso vem também com a estruturação, com a criação de processo. Sim, com a experiência. E só para a gente ir finalizando já. Qual que é o grande diferencial do Led Jazz? Na opinião de vocês. O grande diferencial? É. Eu acho que o Led Jazz não quer ser mais do que os outros. Ele está lá para ser um porto seguro para as pessoas. E ser esse porto seguro é estar lá todos os dias, fazer o trabalho todos os dias e prestar atenção nos detalhes e ter uma composição de ambiente, gastronomia e atendimento que conversem, de um conceito amarrado. Acho que o Led Jazz é isso, é um conceito amarrado, que funciona, que as pessoas confiam. Então, acho que a gente gosta de passar essa confiança para o público. Consistência. Consistência, acho que é isso. Cara, eu sou fã do Led Jazz, então a gente chega ao fim desse podcast, eu agradeço vocês demais por ter compartilhado tanta coisa com a gente. E eu acho que realmente, se me perguntasse para mim qual o diferencial do Led Jazz, eu ia falar exatamente isso, a consistência. É a consistência. Cara, é sempre a mesma coisa. A comida é sempre igual. Pelo menos, cara, comigo... É, o nosso trabalho é ficar cuidando da consistência. Então, a gente vê muita inconsistenciazinha ali, que os nossos olhos estão muito apurados para isso e a gente fica atacando ela de todas as áreas, seja num quadro torto, seja num serviço... Acho que a nossa régua é alta, né? Então, a gente fica sempre querendo melhorar. E a consistência está aí. Cara, muito bom. Obrigado, galera. Vocês estão de parabéns. Obrigado, você. Obrigado e é um prazer participar. E a gente, quando a gente começou, tivesse esse tipo de material, de informação, de podcast, é até ajudado muito. Parabéns pelo trabalho. Sempre bom trocar. Valeu. Maravilha. Abraço, galerinha. Abraço, galerinha.